Amor é tão sagrado pra quem sabe andar Jamais confunda o amor com o se acostumar E que você tem que usar a todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar O preso e a vida na mão só de paixada Quando o genitado não vai nos salvar Não deixe a terra se tem carinho Quando os cimentos de nome juntos separados E que você tem que usar a todo o tempo E que você tem que usar a todo o tempo E que você tem que usar a todo o tempo E que você tem que usar a todo o tempo E a vida na mão só de paixada Quando a gente ensina onde a cabeça vira É mentira, é mentira Quando a gente ensina onde essa felicidade É verdade, é verdade Quando a galera não dá pra mexer pra tudo virar É mentira, é mentira